Como paginar o trabalho sem que a numeração das páginas apresentam as primeiras páginas, mas que elas sejam contadas? Neste vídeo eu vou explicar passo a passo como que você faz a configuração no seu computador para que você possa colocar a numeração das páginas e incluir no seu sumário. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui no meu canal eu falo de pesquisa, eu falo de TCC, eu falo de educação, eu falo de pedagogia e eu falo de geografia. Se um desses assuntos te interessou, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Então vamos lá, vamos para a tela falar sobre a numeração das páginas. E a numeração das páginas, se você assistiu o vídeo anterior, no vídeo anterior eu mostro a formatação básica da BNT. E eu deixei o sumário aqui. Depois do sumário, eu vou começar lá com o meu texto. Então aqui, vou clicar no normal, eu vou colocar o capítulo 1. Então aqui, título 1, capítulo 1. Capítulo 1, eu vou falar sobre a história da Guerra Fria, por exemplo. E aí segue, tal, tal, vou escrever, 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 escrever. E aí no capítulo 2, eu vou falar sobre, sei lá... Então aqui, título 1, certo? Para ele ficar configurado bonitinho. Quando eu for escrever aqui meu texto, você vai ver que ele está no normal. Tudo bem? E aí segue. Tá, escrevi e tal. Agora eu tenho que colocar a numeração da página e como é que eu faço isso. Bom, vamos contar o seguinte. A capa, ela não conta, é zero. A folha de rosto é 1. O sumário vai ser 2. Então aqui tem que aparecer o 3. E o que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, em mostrar tudo. Tá? Apareceu aqui esse símbolo, né? O pi. E agora eu vou em layout. Quebra. Próxima página. Inserir. Número de página. Formatar números de página. Iniciar em 3. Número de página. Início da página. Clica em vincular o anterior. E aí aqui ele apareceu. 3. Ó. 3. 2. 1. O que que eu vou fazer? Agora eu vou apagar isso daqui. Dá dois cliques fora. Tá? Tira esse mostrar tudo. Aqui não tem número de página. Aqui não tem número de página. Aqui não tem número de página. E aqui tem o número de página. Aê! Então aqui eu tenho a numeração da página. Perfeito. Bom, lembra que eu escrevi aqui o título dos capítulos e tal? O que que eu vou fazer agora? Eu vou aqui no sumário. Inserir. Não inserir nada. Referências. Sumário. Sumário automático. E ele está aqui, ó. Tudo que eu colocar, isso daqui eu posso apagar. Tudo que eu colocar, deixa eu só arrumar aqui, ó. Tá? Tudo que eu colocar, o capítulo 1, volta. Ó, eu coloquei o sumário, ele desceu. Então eu vou deixar ele aqui juntinho, pra não ter problema. Capítulo 1, capítulo 2, colocar lá o capítulo 2.1, tá? Os, por exemplo. E aí eu venho aqui, título 1, tá? Aí eu vou lá e atualizar o sumário. Clico com o botão direito, atualizar, o índice inteiro. Pronto. Tá vendo? Ele apareceu aqui. Então tudo que você mexer, ele vai inserir aqui. Tudo bem? Tô escrevendo o texto e aí, de repente, nossa, eu precisei mudar, escrevi um pouco demais e esse daqui foi parar lá na página 5. E aí, agora o que eu faço? Mesma coisa. Volta lá. Atualizar, o índice inteiro. E aqui. Ele mudou pra página 5. Ficou claro como colocar o número de páginas e como colocar o sumário? Eu espero que este vídeo tenha te ajudado. Não se esqueça do seu like, compartilhar com seus amigos e qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, vai ser um imenso prazer poder ajudar nos seus estudos. Valeu? Forte abraço e até o próximo. E aí, vamos lá.